Oi, é ela, por quê? Internado? Como assim? Tá bom, eu vou ver se meu chefe me libera e vou correndo pra ele, tá bom? Obrigada. Ei, você sabe que não pode me esquentar na minha fonte durante o serviço, né? Desculpa, padrão, era urgente, meu pai tá internado no hospital. Deixei de saber, você tem que limpar esse chão sujo ou a porcaria que é esse lugar aqui? E limpa direito, inclusive aqui também. Ai, meu pai. Chefe? Que cena mais horrível que eu acabei de ver aqui. A gente não faz isso com as pessoas, não? Você tá demitido, vai embora daqui. Tudo bem com você? Pô, chefe, é que meu pai tá internado e eu precisava de ir pro hospital urgente. Mas é claro, sim, lógico. Pode tardar o serviço agora e eu vou pedir um carro que eu te levar lá, tá bom? Nossa, chefe, muito obrigada. Eu vou lá agora mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.